Mestre como é ser um grande garoto Ser não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! Palhaços Bonecos Agora nós temos um rio A gente pode fazer outro rio Caio, Léo Você tem que se arrumar, Léo Seus pais vieram buscar você Mas a gente está brincando A gente está fazendo um rio Eu sei, mas está na hora de você ir para a casa da sua avó Mas eu quero ficar e brincar com o Léo Eu sinto muito, Caio Mas agora nós temos que ir Eu tenho que levar a Rose ao médico para um check-up E você vai visitar a vovó Caio ficou muito desapontado Por não poder ficar e brincar no quintal com o Léo Olá, Caio Oi, vovó Caio ainda queria ter ficado com o Léo brincando Gostaria de sair e brincar no quintal? Não Tem alguma coisa perturbando você? Eu queria ter ficado em casa com o Léo Você se diverte brincando com o Léo, não é? Ele é meu amigo Bem, tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer? Já sei Ontem eu peguei um livro emprestado na biblioteca Eu achei que nós poderíamos ler juntos Tá bom A princípio, Caio não estava muito interessado no livro Não era tão excitante como brincar com o Léo no quintal Mas Caio logo achou o livro mais interessante Caio e sua avó leram um livro sobre o Festival do Palhaço Caio gostou tanto do livro E até se esqueceu de brincar com o Léo Eu gostei do livro da Festa do Palhaço, vovó Você gostou? Vamos fazer nossa própria Festa do Palhaço aqui mesmo Mas onde a gente vai conseguir palhaços? Nós mesmos vamos fazer Caio adora fazer coisas com a vovó Oi, como vai, vovó? Primeiro eles colaram lãs na ponta de um saco para o cabelo do palhaço E Caio até teve algumas ideias Eu vou pintar esse palhaço com bolinhas verdes E esse outro palhaço com bolinhas vermelhas Enquanto Caio coloria os palhaços A vovó começou a fazer um teatrinho para as marionetes Utilizando uma grande caixa de papelão Isso é divertido Nós também podemos fazer um cão palhaço Oi, vovó Meu nome é Buzuca Eu sou um palhaço Vovó, caiu Já voltamos Oi Meu nome é Buzuca E eu não consigo achar meu cachorrinho Alguém viu meu cachorrinho? Aqui, cãozinho Aqui, cãozinho Muito bom Excelente Parabéns Bravo Amanhã, Caio, você pode ficar com o Léo o dia todo Oba Nós podemos brincar com esses palhaços Ler é bom Caio estava se divertindo Brincando com o seu mumbo E fazendo muito barulho Caio, será que você pode fazer menos barulho, por favor? Caio estava fazendo tanto barulho Que não podia escutar Que sua mãe estava pedindo para ele ficar quieto Caio, por favor, desça aqui Oi, mamãe Eu estou brincando com o meu bumbo Sim, eu estou escutando Mas agora eu estou lendo E eu agradeceria se você ficasse quieto, está bem? O que você está lendo? Um livro muito bom Caio adorava quando sua mamãe lia para ele Você pode ler para mim? Bom, esse é um livro para adultos E acho que você não vai se interessar muito Mas eu estou na última página E só vai levar um minuto E aí nós podemos ler um dos seus livros juntos, tá bom? Caio não queria nenhum de seus livros Ele queria que sua mãe lesse uma nova história para ele Você já terminou, mamãe? Pronto, acabei Você já escolheu um livro para a gente ler? Mas eu quero uma história nova Bem, eu conheço o lugar exato onde nós podemos encontrar todas as espécies de histórias A biblioteca A gente pode ir? Claro, eu tenho que devolver esse aqui hoje Por isso eu estava com pressa para terminar Caio estava muito feliz por ir à biblioteca com sua mãe Rápido, mamãe Eu também quero um livro Shhh, Caio Você tem que ficar quieto na biblioteca Caio já tinha estado na biblioteca antes Mas ele esqueceu que devia ficar bem quieto Tem muitas pessoas que vêm aqui para ler e trabalhar Nós temos que ficar quietos para não perturbá-las Tá bom Eu posso pegar um livro agora? Caio sabia que havia uma sessão onde eles tinham todos os tipos de livros ilustrados E ele estava com muita pressa de ir até lá Eu sei onde estão os livros ilustrados, mamãe Então vá na frente Você certamente conhece o caminho, Caio Caio adorava olhar todos aqueles livros coloridos Havia tantos que era difícil para ele escolher um Oi Caio, que bela surpresa Veja Caio, é a mãe da Clementine Não sabia que trabalhava aqui Eu sou voluntária aqui para ler histórias Por sinal, já vamos começar Você gostaria de vir com a gente, Caio? Eu posso, mamãe É claro que pode Eu vou procurar um novo livro por aí Volto mais tarde, tá bom? Você gostaria de me ajudar a escolher a história de hoje? Podemos ler esse aqui Baxter, o urso tímido É uma ótima escolha Era uma vez um urso muito tímido Primeiro a mãe de Clementine leu a história de Baxter, o urso tímido Depois outra história e depois outra Eram novas para Caio e ele achou todas elas maravilhosas E fim Vocês gostaram das histórias? Gostamos! Estou vendo que a hora das histórias foi um sucesso O Baxter é muito engraçado, mamãe Eu quero que você me conte tudo no caminho de casa Mas eu não quero ir Eu quero ficar e ver os livros Gostaria de levar estes para casa, Caio Quando os trouxer de volta Poderá escolher novas histórias para a gente ler Tá bom? Tá bom! Agora cuide muito bem deles Para que outras crianças possam ler depois de você Papai, olha! Eu tenho livros novos E você também tem um cartão de biblioteca A gente teve a hora das histórias com a mãe da Clementine Ela leu a história do Baxter, o urso tímido Parece que foi muito divertido Você pode ler para mim? É claro que posso Nos dias que se seguiram Caio leu seus novos livros inúmeras vezes Com a mamãe, papai e Rose também Ele tinha lido tantas vezes Que até esqueceu que eram emprestados Até que chegou a hora de devolvê-los à biblioteca Caio, venha Vamos à biblioteca Tá bom, mamãe Não esqueça de trazer os livros que pegou emprestado Caio tinha acidentalmente colorido Um dos livros que pertenceu à biblioteca Ele não fez isso por mal Mas agora ele estava com medo de devolvê-los Eu encontro com você depois da hora das histórias, Caio Tá bom, mamãe Oi, Caio Eu esperava que você voltasse logo Veio devolver os livros que levou emprestado Caio estava com medo que a mãe de Clementine Ficasse aborrecida quando visse um livro rabiscado Eu posso ficar com eles? Você não gostaria de pegar outros livros? Vou dizer uma coisa Se você devolver os livros do Baxter Poderá levar emprestado esse aqui sobre os 10 porquinhos Hoje nós vamos ler a história deles Esse desenho aqui é seu, Caio Eu sinto muito Eu não fiz por mal Não chore, você não estragou Você não está brava comigo? Não Estes livros suportam alguns descuidos É só limpar Olha E além disso, foi um acidente Não foi? Olha, sumiu Aposto que você é muito bom com latas de cera Gostaria de fazer um desenho para a gente colocar na parede da biblioteca? Eu vou desenhar Baxter o urso Mamãe, a gente leu uma história sobre os 10 porquinhos A história deve ter sido muito divertida E a mãe da Clementine pendurou meu desenho na parede Isso é maravilhoso, Caio Vamos até o caixa para levar os livros para casa Eu quero fazer isso Caio estava feliz por levar um livro novo para casa E dessa vez ele seria bem mais cuidadoso Tchau, Caio Volte logo Tchau Mãe por um dia Eu tenho que ir numa reunião de negócios Eu vou voltar para casa bem tarde Acha que consegue ajudar seu pai enquanto eu estiver fora? Claro, mamãe Não, papai O que foi, Caio? A mamãe nunca põe queijo no macarrão da Rose Ela não gosta Choco Papai, a mamãe sempre põe um pouco de água no suco de maçã da Rose Ah, eu esqueci Você tem toda razão, Caio O que eu faria sem a sua agir? Hum, e quanto ao Gilbert? Qual é o costume dele, Caio? Ele tem que ter água fresca e comida Oito Nove Dez Pronto ou não, lá vou eu Achei você Caio sabia que toda vez que ele se machucava Sua mãe beijava seus odós para que ele se sentisse melhor Eu vou fazer passar a Rose Eu sou o papai e você é o bebê, Rose Caio estava passando horas maravilhosas brincando com a Rose Mas a Rose estava ficando cansada Eu acho que está na hora de alguém tirar uma soneca Espera, pai Caio ficou aborrecido Ele queria brincar com a Rose Mas sabia que não podia fazer barulho Quando ela estava tirando a sua soneca Caio, você acordou a Rose de propósito Talvez seja melhor você brincar em seu quarto Até o jantar ficar pronto, está bem? Rose, você tem que comer tudo o que está em seu prato Se quiser a sobremesa Veja, Caio comeu tudo Olha só, Rose Isso aqui é um avião Abre a boca para o avião Eu queria saber o que a sua mãe faz para a Rose para ela te agitar Eu sei, papai Você está bem cansada, Rose Você tem que dormir Pai, você esqueceu de ler uma história para nós Por que você não lê uma história para nós essa noite, Caio? Tá bom Era uma vez uma terra muito distante Caio, Rose O que estão fazendo acordados? O papai está dormindo Caio joga beisebol Ele está batendo em 365 Mas ele está fora da primeira base Papai, o que é uma base? As bases são para onde o batedor corre Depois que ele acerta a bola Ele tem que percorrer o maior número de bases que puder Antes que peguem a bola Caio não estava entendendo direito Do que o seu pai estava falando Ah, ele fez um rumo, rumo Fim do non-hine Que grande jogo Iupi Eu quero jogar beisebol, papai A luva está aqui Obrigado, Caio Mas esta é uma luva de beisebol Esta luva foi me dada pelo meu pai Quando eu era pequeno E eu quero te dar agora Uau Obrigado, papai Não deixe-me jogar a bola Para você experimentar a luva Ah, não É por isso que a mamãe diz Para não jogar bola dentro de casa, pai Eu acho que você tem razão, Caio Caio estava pronto Para aprender como jogar beisebol Certo, Caio O primeiro passo para jogar beisebol É aprender a pegar a bola Tá bom Muito bem, filho É a sua vez, Caio Ai Jogar e pegar a bola não é tão fácil como parece Ah, está tudo bem Da próxima vez, tente pegá-la com as duas mãos É assim que os principiantes fazem Alguém perdeu isto? Oi Eu estou jogando beisebol, Sr. Rinkle Beisebol? Meu jogo favorito Eu era um bom jogador quando eu era criança, sabia? Tome, Caio Pegue Eu acho que essa luva está com defeito, papai É preciso prática para aprender como pegar uma bola Me dê Eu vou mostrar como segurar a luva Não Para Caio, parecia que todos sabiam como jogar beisebol Todo mundo Menos ele Ora, eu não sabia como arremessar e pegar quando eu comecei a jogar Nem não sabia mesmo Quando seu pai começou a aprender a jogar Tinha um monte de janelas quebradas em volta da casa Mas ele teve força de vontade para aprender a se divertir muito jogando É mesmo? Claro Tome, pegue Eu odeio beisebol O que você me diz de pararmos e irmos até o parque, Caio? Uau Joga pra cá, Caio Vamos lá, tente Bom arremesso, Caio Caio ficou feliz por ter feito um bom arremesso Eu acho que o treino desta manhã deu resultado A gente pratica todos os dias Se você continuar praticando, talvez possa jogar com a gente logo, logo Papai, você pode me mostrar como usar a luva? Leva um tempinho para se acostumar com a sensação da bola presa na luva Tente fazer isso algumas vezes Continue fazendo e logo você será capaz de pegar a bola com a luva quase todas as vezes Pegar uma bola ainda não era fácil Mas Caio estava se divertindo Me devolve, Gilbert Vai pegar, Gilbert Opa Desculpa, papai Está tudo bem Tome, pegue Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu sei jogar beisebol Ah, quase Você ainda tem que aprender como bater Ninguém tinha dito a ele que ainda havia mais coisas para aprender Calma, Caio Deixe-me dar uma mãozinha Se você segurar o bastão assim, vai ajudá-lo a ser um bom batedor E ajuda se você ficar assim Agora, mantenha o seu olho na bola Caio só queria bater na bola Quando eu vou bater na bola? Agora Consegui, consegui Corra para a primeira base, Caio Para o outro lado, Caio Corra, Caio Corra Bravo Eu quero o seu batedor Eu também Primeiro, você joga para mim, Sarah Caio Caio não podia acreditar como Sarah conseguia mandar a bola longe Eu não consigo fazer isso Nem aquilo Ainda não, mas um dia será capaz de continuar praticando Mas eu quero jogar uma partida Está bem, então vamos Muito bem Muito bom Corra para a primeira base Corra Ah, isso é um home run Eu gosto de beisebol, papai Eu também, Caio Tal pai, tal filho Ah, isso é um home run Onde está Eita HA 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 HA! Ladder Truck O que é isso? O que é isso?